Bom pessoal, essa é mais uma análise para o canal e dessa vez vou analisar a match de Karin vs Rainbow Mika As duas loiras japonesas né? Se fosse um filme eu falaria que seria as branquelas Bom, para quem quiser assistir a match na internet, eu vou estar deixando o link na descrição E caso não entender algum termo citado, também o link de tutoriais estará na descrição do vídeo Então, vamos lá Bom, aqui temos uma aproximação de dash da Karin Conseguiu um counter, pegou em counter porque o jogador de Rainbow Mika acabou apertando o botão Ah tá, entendi, ele foi apertar o chute forte, não viu o dash da Karin Foi no momento exato, é, isso não dá para prever, acontece Aqui, jogador de Karin fazendo a Block Swing, olha aqui Karin é muito boa com Block Swing e tem bons Pokés, esse Poké dela com chute médio É muito bom, evita do oponente tentar apertar algum botão ou pular para tentar escapar Bom anti-aéreo Olha novamente, utilizando o Poké com chute médio Viram só Aqui, jogador de Rainbow Mika conseguiu acertar um golpe Olha o dano, não é brincadeira É, aqui foi um tick-throw meio errado, o jogador de Karin pulou, era um tick-throw que ia dar um pequeno tapa e agarrar Mas ele não, não contava com esse resenso Aqui, temos um setup, né Aqui temos um setup, é, um Okzeme, né Foi o seguinte, o jogador de Karin utilizou a skill para derrubar Usou um dash, um pequeno andar para frente e soco médio abaixado E isso pegou em counter porque o jogador de Rainbow Mika acabou pressionando o botão Mais um setup Deu um só Deu um dash e soco médio, porém dessa vez o jogador de Mika não apertou o botão Tentou um throw É, essa não deu para o jogador de Mika não Não fez nada, praticamente não fez nada É, o jogador de Mika quis chegar riscando Achando que o jogador de Karin ia apertar o botão Vejam só Olha só, o jogador de Karin sempre utiliza esse mesmo setup Depois que derruba, dá um dash e soco médio E utiliza essa mesma Box to Win Então para vocês que é jogador de Karin ou pretende jogar de Karin Aprenda Soco médio, soco médio em pé e chute médio Caso o soco médio não entrar, o chute médio de Karin não mete um excelente poker Bom, confirme Aqui temos um setup, opa, crush counter Confirmou, temos um setup Porém o jogador de Karin não levantou rapidamente O jogador de Mika estava contando com isso Então É, aqui teve um setup Um setup diferente dessa aqui Depois de derrubar Chute médio, não, chute fraco se eu não me engano Chute fraco e Mais um Mais uma vez Opa, bom Bom, bom Tentou resetar, mas não deu O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Nesse momento o jogador de Mika acerta o jogador de Karin e é resetado, ele dá um dash e troca de lado Mas o jogador de Karin já estava esperto com esse reset Muito rápido esse golpe de Karin, principalmente quando o jogador fica andando para trás, geralmente ele anda para trás e anda para frente Então Acaba de surpresa esse golpe Bom, bom hit para Karin e acertou o crosshack É, o jogador de Mika levou esse round Eu vejo aqui uma superioridade do jogador de Karin, que é muito melhor que o jogador de Mika Porém o jogador de Mika, quando ele acerta alguns golpes, ele aproveita melhor a situação Talvez seja porque Karin não tem, o combo não dá tanto dano como os danos de Mika Espera aí, vamos voltar aqui Acertou o foco, conseguiu, conseguiu acertar o jogador de Karin Eu acho que não tem porque defender em pé os golpes de Mika Não pegou o encalque, então o jogador de Karin estava defendendo em pé Não tem porque defender em pé, você pode defender e abaixar normalmente Opa, vejam só o que aconteceu aqui Temos um safe jump primeiro Que entrou, o jogador de Karin não ia contar que esse golpe ia entrar desse jeito Mas aplicou um shimmy, olha aqui O jogador de Mika tentando agarrar Não sei se vocês vão conseguir perceber Com medo de levar um agarrão, olha lá o braço É muito rápido Olha aqui, vou passar frame a frame, olha lá Olha a mãozinha Tentou agarrar Com medo de levar um agarrão E acabou tomando Esse golpe em cima Temos um reset aqui Vejam só O golpe Esse é o dano do combo Espera aí, deixa eu voltar um pouco para tentar explicar melhor Temos um shimmy V-trigger Soco forte Os recas E temos um reset Esse reset é um overhead Como eu já expliquei no vídeo sobre overhead Quando você for resetado Ou você troca de lado Ou utilize um overhead Por quê? Porque geralmente todos os personagens defendem no combo Abaixado Vejam só O jogador de rimbombica acabou abaixando Então temos aqui um reset Olha só O jogador de rimbombica vai abaixar para defender E leva o overhead Que é um golpe que só pode ser defendido em pé E aqui temos um stun Então não foi o combo que acabou espanhando É, aqui sinalizou a luta Vejam só o dano do combo Temos um reset Então inicia um novo combo Temos um stun E finalizamos com o critical arc Bom, essa foi a análise de hoje E qualquer coisa Deixe nos comentários Qualquer dúvida Falou